Bora galera, começando mais um vídeo aqui no Fernando Vlog SC, o melhor do mundo automotivo é aqui, vem acompanhar com a gente, hoje um mega review, uma linda Megane Grand Tour, baita de um custo-benefício, quero agradecer ao meu amigo Eric Spitz que liberou esse carro sensacional para a gente, bora acompanhar mais um review, vem com a gente! Começando mais um review dessa linda Megane Grand Tour Dynamic 1.6 2011, na cor prata, um carro realmente espetacular, um dos melhores custo-benefício, tendo em vista o tamanho dela, o conforto, a tecnologia embarcada para um carro 2011. Estamos falando de uma versão 1.6, 16 válvulas, esse carro tem 115 cavalos no etanol e 110 na gasolina, 16 de torque no álcool e 15.2 na gasolina. Direção elétrica, um câmbiozinho de 5 marchas, o 0 a 100 dela, 12.8, nada mal pelo tamanho do carro e por ser uma versão 1.6. Já adianto para vocês, andando com ela, eu achei que o carro anda muito bem. Imaginei por ser 1.6, o carro ia ser manco, mas não, anda bem legal, bem legal. Consumo dela 8.5 na cidade a gasolina e 11.4 na gasolina na estrada. Lembrando que na nossa região a gente praticamente não utiliza o etanol, o etanol quase 5 reais e a gasolina você já sabe, né? Quase 5,50, tem impostos aí que chega a passar desse valor. Lembrando que o porta-maras desse carro é de 520 litros e o tanque dele é de 60 litros, um baita tanque. E é um carro que se você andar de boa, é um carro bem econômico, um carro bem interessante. Vamos conhecer um pouquinho desse carro. Carro realmente bonito. Eu adoro o design desse carro, sempre quis trazer esse carro. Quando pensei em fazer review, já imaginei a Megane Grand Tour. Porque é um carro muito bonito. E as peruas, está raro de você achar uma perua zero quilômetro só se for uma BMW, uma Mercedes. O carro está muito bonito. Muito bonito mesmo. Essa versão em si, 2011, ela está espetacular. Vamos lá, conhecer um pouquinho do carro? Vou mostrar ele. É um carro grande, gente. A gente tem uma certa dificuldade em mostrar o carro na filmagem pelo tamanho dele. Mas ele é muito bonito. Carro muito bonito, completo. Olha só, sensor de estacionamento. Aliás, isso aqui acho que foi colocado, não é original. Não tenho certeza. Acho que não é original. Vamos lá, vamos mostrar. Parte da frente. Ah, que frente bonita. Farolzinho de milha. É um carro bem acabado. Carro bem bonito. Essa unidade em si aqui está bem legal. Vamos começar pelo porta-mala? Grande porta-mala que é a grande sacada desse carro. Olha o tamanho daqui. Criei em 520 litros com ele assim, né? Se rebater, aí fica enorme. Dá para levar de tudo. Vira um carro de mudança. Vamos lá, começar aqui, ó. Acabamento. Clássico por tudo. Tudo bem forradinho. Tudo bonitinho. Ó, aqui, ó. Tem uma espécie de um carpete. Que eu imagino que seja... Deixa eu soltar aqui. Isso mesmo. Um retrátil. Olha que legal. Olha o acabamento, o cuidado desse carro. Luzinha aqui. Tudo um carpete. Nossa, muito bem acabado. Plástico por tudo. Plástico aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Estepezinho. Olha como esse carro está bonito. Essa unidade em si aqui está muito legal. Porta-mala realmente, gente, é enorme. Enorme. Vamos para a parte de trás. Vamos ver se ele é espaçoso. Gente, é uma sala de estar isso aqui. O que é isso? Vamos começar pela porta. O acabamento desse carro é espetacular. Aqui você tem uma espécie de couro. É um couro. Um couro que ele se estende por praticamente toda a porta. Olha só. Ele pega toda essa parte aqui. Pega essa parte quando você encosta o braço. Detalhezinho aqui, olha. Do parafusinho aparecendo. Mancada, né? Isso aqui me lembrou as dusters da vida. Mas tudo bem. Mas aqui tem um bom acabamento. Um couro na lateral. Olha, 2011. Olha como é que está o estado dessa porta. Gente, está impecável. Aqui, imagina isso aqui. É um plástico, né? Quer imitar um aço escovado. Mas não é uma peça de baixa qualidade, não. Porque, ó, 2011, praticamente 10 anos, não tem nenhum arranhozinho nada. Vou sentando aqui. Você vê que é um carro. Ele realmente tem um acabamento bom, um plástico de qualidade. Porque está pouco arranhado. Banco em couro. Olha que banco bonito. Que formato bonito. Deixa eu entrar dentro dele. Para a época, não tem saída USB. Não tem saída de ar. Mas normal. Para esse carro aqui, na época, não se fazia necessário. Acabamento da porta. Ó, alcinha PQP. Alcinha PQP. Alcinha PQP. Aqui não tem, né? Alcinha PQP. Ah, está bacana demais. Um porta-revista. Deixa eu fechar aqui. Um porta-garrafa. Um porta-treco. Um espaço bem, bem legal. Bem bacana. Ó, para quem senta aqui, ó. Está bem legal o espaço. Está bem legal. Está para mim. Eu tenho um 1,74. Só que dessa vez eu acabei recuando um pouco o banco. Para aproveitar um pouco mais o conforto. Olha o detalhezinho aqui, ó. Nossa, gente. É outro acabamento. É outro nível. Tapetinho do carro também. Não sei se é original. É original sim. Olha só a mecânica. Olha que tapetinho bonito. Olha o cuidado, o capricho. Carro bem legal, gente. Bem legal. Forro de teto está bonito. Olha quem tinha realmente. Dá os parabéns. Dá para ver que é um dono bem caprichoso. Vamos lá. Vamos seguir para a parte da frente. Parte da frente. Continuamos aqui com um bom acabamento. Me chamou a atenção, porque eu já entrei em vários Megane. E essa parte sempre era toda destruída. E ela acabava comendo essa parte aqui. E essa unidade aqui está muito bonita. Vamos lá. Couro aqui na parte da frente. Couro que segue em toda a porta. Aqui todo o encosto de braço. Comando aqui dos volantes. Tudo bonitinho. Tudo a cor no seu devido lugar. Comando aqui do retrovisor. Está bonito. Essa parte aqui. Olha como está linda aqui. Está impecável, gente. Isso aqui, com o passar do tempo nos Megane, ele desgasta. Fica preto. Fica horrível. Esse aqui está dando uma leve desbotada aqui. Mas, no geral, está muito bonito. Acabamento a porta bem legal. Bom espaço. Achei bem legal isso aqui. Com certeza que foi um acessório. Não imagino que seja o original. Mas, bem bonito. Chegou aqui. Megane. Carro se apresentando. Tapetinho novamente. Esse tapete aqui é bem legal. Temos aqui o plástico, a borracha. Um carpetinho. Vamos lá. Banco. Regulagem. Tudo certinho. Nada elétrico, né? Sem frufru. Mas, bem legal. Formato do banco. Olha que formato de banco sensacional. Muito bonito. Vamos entrar no carro? Vamos conhecer o carro. Banquinho aqui também. Bem legal. Encosto de braço. Olha só. Couro. Maciozinho. Costurado. Vamos ver como é que é o espaço? Um espacinho bem legal. Lá dentro, tem um carpetinho. O acabamento desse carro. É de elogiar. Olha isso aqui. Isso aqui. Quando esse carro foi lançado, o que me chamava a atenção era isso aqui. Parece um manche. Solta. Que peça bonita. Essa aqui, ela acaba desgastando com o tempo também. Normal. Uma peça muito utilizada. Mais bonita. Tem um corinho aqui. Câmbio também, cabisinha de cinco marchas. Também tem todo um corinho, todo um acabamento. Aqui, todo um cuidado. Temos aqui... O servidor desse carro. É isso? É mesmo? Aqui, olha. Não aparece parafuso nada. Porto objeto. Tem um porto objeto aqui. Se eu não me engano, tem uma portinha aqui. Ou não? Parece que é uma portinha. Depois eu vou dar uma pesquisada. O que é isso aqui? Esse carro aqui, ele tem a chave. Olha que legal. Chavezinha. Você acopla ela aqui. Todo um charme. E... Deixa eu botar aqui no ponto morto. E você liga a nave no botão. Para 2011? Hum... Tá bom, hein? Radiozinho simples. Sem frescura nenhuma. Original do carro. Na época, não era muito comum ter central multimídia. O arzinho. Um ar legal. Um arzinho digital. Bonitinho. Bem legal. Aqui tem um reloginho. Temperatura externa. Bem bacana. Volante, olha só o volante. Por isso que eu falei. Olha, é 2011, gente. Que acabamento. Deixa eu desligar aqui o carro. Para a gente poder conversar. Olha que acabamento desse volante. Um volantezinho em couro, costurado. Uma pegada muito boa. Ó, botãozinho aqui, piloto automático. Todos os comandos aqui. Aqui atrás também. Você pode ver que tem aqui, ó, do som do carro. Vários comandos. É um carro bem completo. Carro bem legal. O que eu achei bacana, gente, é o acabamento aqui da parte da frente. Olha só. Todo só. Olha, fica até a marca do dedo aqui, ó. Todo soft touch. Todo macio. Aqui é um plástico de ótima qualidade. Quando eu digo ótima qualidade, você tem que ver que é um carro de 10 anos. Se é de péssima qualidade, já deveria estar todo ou desencaixado, todo arranhado. Marcas do tempo. Normal, até porque esse é um carro que a proposta dele é mais um carro familiar. Mas olha que acabamento. Todo macio. Todo gostoso. Grafismo aqui. Gente, olha que grafismo legal. Deixa eu dar uma ligadinha nele. Deixa eu dar uma ligadinha nele. Olha esse grafismo aqui. Bem legal. Um grafismo muito bonito. Muito bonito mesmo. Vou ter que acender a luz, mas não acendeu. Grafismo bem legal aqui. Bem bonitinho. Carro pré-epoca. Detalhe, ó. Regulagem de profundidade e de altura. Opa. Carro bem completo mesmo. Bem completo. Esse aqui não é original. Como eu falei antes, não é original. Sensor de estacionamento não é original. Acabamento aqui nos laterais, bem legal. Forro de teto, como eu comentei. Temos aqui as loizinhas normais. Nada de LED. De pré-epoca não tem, né? Tudo bonitinho. Carro realmente bem, bem cuidado. Olha só quando você abre a porta. Que porta bonita. Que porta bonita. Que carro bem cuidado. Gente, finalizando então mais um review. Mostramos aí a parte externa, a parte interna. Como eu falei para vocês, um baita no custo-benefício. O valor do carro desse hoje é extremamente baixo. O motorzinho dele 1.6 impressiona ao dirigir. Não é nada, mas um motorzinho bom. Dá conta do recado. Para viajar, bem legal. Megane Grand Tour 2011. Mais um review do canal. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha com a galera. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. O seu comentário é muito importante. Que carro você gostaria que a gente fizesse um review aqui para o canal. E desejar, agradeço a todos que estão se inscrevendo, compartilhando, curtindo. E estudar aquele gás, aquele incentivo para a gente. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo.